Eu espero que tudo corra bem. Pra aumentar ainda mais o meu estresse. Só de pensar em subir uma balança pra ver o meu peso é outra coisa que eu não queria fazer. Isso também me preocupa. Faz muito tempo que eu não me peso, mas eu tenho certeza de que eu tô com mais de 270 quilos. Não tem como eu não ter passado desse peso. Eu já perdi um quilinho aqui, outro ali, com algumas dietas, mas sempre recuperei todos os quilos perdidos. E quando eu recupero o peso, as minhas roupas ficam apertadas. Aí eu sei que eu tô engordando. Eu só espero não ver alguma coisa acima de 300 quilos, nem nada perto disso. Se a situação chegou nesse ponto, vai ser muito difícil ver e aceitar. Qualquer que seja o número da balança... Você tá bem, Lu? Tô. Que bom. Eu sei que só posso culpar a mim mesmo, mas tô tentando mudar agora. Eu tô aqui pra emagrecer, ter uma situação melhor, diminuir esse número e pesar o que deveria. Michael? Tudo bem? Tudo bem. Mas só posso fazer isso se conseguir a ajuda que eu tô procurando. porque se não... eu não vou ter mais nada. Pode subir agora. Obrigado. Porque eu não tenho outra chance. Eu não posso me apoiar na parede. Toda a minha vida depende disso. Eu tô aliviado e chateado porque o meu peso não tá tão alto quanto eu temia. mas mesmo assim é um número terrível. Nenhum ser humano deveria pesar tanto. É isso que eu tenho que mudar. E é isso que eu vou mudar se o doutor Nau estiver disposto a me dar uma chance e me aceitar como paciente. Porque ele é a única esperança que eu tenho. Não chora. Não chora por mim, não, amor. Pode entrar. Eu sou o doutor Nau Zahrandan e você é... Michael Blair. Michael Blair. E essa jovem é... Essa é minha esposa Kimberly. Olá. Muito prazer. Muito prazer. E de onde vocês vieram? Conroe. Conroe do Texas. Ok. Então, Michael, você pesa 276 quilos, não? E tá aqui pra perder peso, certo? Isso. Tá. E o que fez você vir aqui procurar ajuda pra isso hoje? É a minha última chance. Eu já consultei alguns médicos. Eu consultei vários cirurgiões porque eu tenho muito tecido cicatricial por causa de uma espenectomia de emergência. E nenhum cirurgião tá disposto a me operar. Porque dizem que não há esperança pra mim. Quanto você pesava quando eu fiz a operação? Eu pesava 170 quilos. 170 quilos. Ok. Então, parece que a sua situação não é muito boa com tudo isso que aconteceu. Você tem algum objetivo em mente? O único objetivo que eu ainda tenho é encontrar um cirurgião disposto a me abrir, mesmo com esse tecido cicatricial, e fazer a cirurgia. Porque eu já tentei todas as dietas que existem. Nenhuma funcionou. E qual é a maior dificuldade na sua alimentação? A quantidade de comida necessária pra poder me saciar. É como se eu não conseguisse comer só um peito de frango. Pois é. Se eu como arroz, não é pouco. Tem que ser duas a três xícaras de arroz de uma só vez. E são apenas carboidratos vazios. Se for macarrão, eu como meio quilo. Tá. Você disse que come de maneira saudável, mas que come demais. Por que não consegue parar de comer? Eu não sei. Esse é o problema. Eu não consigo parar, porque... Eu... Em algum momento eu acho que isso se tornou um mecanismo de defesa, porque eu... Eu fui tão abusado e... E torturado quando era criança pela sociedade. E eu nem consigo... É difícil pra mim sair de casa. Eu tenho agora fobia. É extremamente difícil pra mim estar em público, porque eu não gosto de gente. Eu odeio a sociedade. E que idade tinha quando decidiu isso? Eu percebi que não gostava de gente com oito ou nove anos. Foi quando eu percebi que eu sempre ia ser zoado. Temos, obviamente, muitas questões pra lidar com o Michael, pra colocá-lo no caminho certo em relação à saúde. Sobretudo com a mentalidade e a perspectiva de vida dele. Ele parece ter uma visão muito negativa em relação às coisas e às pessoas, que provocam muita ansiedade nele. Ele deve começar a psicoterapia agora. Ela será importante pra ajudá-lo a trabalhar nisso. Mas a grande dúvida parece ser a situação do abdome, com o tecido cicatricial, que impediu que ele fizesse a cirurgia bariátrica anteriormente. Precisamos fazer alguns exames pra determinar isso. Porque se a cirurgia não for uma opção pra ele, teremos que adaptar o programa e encontrar outro modo de dar ao Michael as ferramentas que ele precisa pra se tornar saudável. Porque é muito importante que ele emagreça antes que comece a desenvolver outros problemas de saúde. Eu tô no hospital pra fazer uma endoscopia e os outros exames, pra descobrir se a cirurgia bariátrica é possível no meu caso. E tô extremamente nervoso. Normalmente eu fico tranquilo, porque eu não tenho esperanças. Mas eu sei que essa aqui é minha única e última chance de ter uma vida. De ter um futuro. Hoje vamos fazer uma endoscopia no Michael, pra determinar se a cirurgia bariátrica é uma possibilidade pra ele. Vamos colocar uma pequena câmera no estômago pra ver como está a situação e descobrir se há algum problema que nos impeça de fazer a cirurgia. Seja a gastrectomia vertical ou o bypass gástrico. Normalmente esse exame só é feito quando o paciente é aprovado pra fazer a cirurgia. Mas no caso do Michael eu tenho algumas preocupações em relação ao seu histórico médico. Uma vez que ele já foi aprovado pra uma cirurgia bariátrica quando pesava 180 quilos. Mas não a fez por causa do excesso de tecido cicatricial em seu abdômen. Mas não a fez por causa do excesso de tecido cicatricial em seu abdômen.